Uma das coisas mais regulares do time, durante a temporada e principalmente nessa série agora, você sempre pontuou muito bem, apesar de não ser a sua principal função, né? Você fica um pouco sobrecarregada também nessa questão de passe, de defesa e tudo mais, mas como é, como você tá se sentindo nessa reta final? Eu me preparei muito, principalmente psicologicamente, mentalmente, pra chegar muito bem aqui, né? Eu acho que muito em função do grupo, né? O grupo me ajuda muito, a Cláudia vem distribuindo muito bem, então isso também facilita a minha vida, né? Pra pontuar um pouco mais, né? Como você disse, não é muito a minha característica, é mais passar e defender, então é muito em virtude disso, assim. Eu tentei ajudar a equipe da melhor maneira possível, também chamando a responsabilidade em alguns momentos pra tirar um pouco essa sobrecarga, né? Que tem a Ana, que tem a Martínez, que são atletas que precisam pontuar mais, a gente sabe que elas vão ser muito marcadas e deu certo, espero que nos próximos jogos também, mas eu espero contribuir da melhor maneira possível, sendo passando, defendendo, bloqueando, com certeza eu vou continuar dando o meu máximo, me preparando, descansando, principalmente cuidando da nossa cabeça, né? Que eu acho que o mental é o que define o jogo também. Na sua segunda, segunda final, você que é a primeira, você tá do lado de lápis, todo mundo se conhece, mas eu acho que você talvez seja mais conhecida por ter jogado muito tempo com a Macris, com a Carol, com a Thaís. Como é que é? Como é que vai ser pra vocês estar na final contra esse time que você também já defendeu? Ah, na verdade, isso faz parte, assim, né? Da nossa vida. Um dia eu tô num time, outro, né? Eu fico muito feliz de estar em mais uma final, de ter ajudado o Braia a chegar em mais uma final de Superliga, né? Acho que é a nossa quarta final na temporada, né? Então, eu fico muito feliz pelo desempenho que a equipe vem fazendo durante toda a competição, né? A gente fez uma campanha, assim, praticamente impecável, a gente sabe que isso não nos garante nada, mas, de uma certa forma, traz uma confiança, né? Claro que eu conheço as outras jogadoras do Minas, são todas minhas amigas, mas amizade fora, dentro de quadro, eu vou querer ganhar. É, né? Sexta-feira aqui, não vai ser um jogo em Uberlândia, também não vai ser um jogo em BH, vai ser em Brasília. Queria que você chamasse a torcida, convidasse a torcida pra ajudar vocês agora lá em Brasília, né? É uma pena que a gente não vai, né, conseguir jogar aqui na Arena, ou até mesmo lá, né? Acho que são duas equipes que fizeram grandes campanhas e talvez a gente merecia isso, né? Mas, se não está sob o nosso controle, né, queria que todo mundo torcesse muito pra gente acompanhar as boas energias, porque vocês realmente fazem muita diferença.